Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto. A TV Saúde Quanto é um programa semanal onde eu respondo perguntas sobre autoconhecimento, sobre física quântica, espiritualidade, autocura, células-tronco, lei da atração, neurociência, epigenética. Se você tiver a sua pergunta, deixa aí embaixo, nos comentários, quem sabe eu responderei na próxima semana. E lembrando de compartilhar esses conteúdos, que são conteúdos transformadores, de clicar e dar um like nos nossos vídeos para que a gente possa ampliar esse leque de possibilidades. E a grande novidade dessa semana é que nós estamos lançando o nosso mini curso online gratuito Salto Quântico e o primeiro vídeo é um tema simplesmente extraordinário, que é como ativar o efeito lua de mel na sua vida. Depois você clica aí embaixo, você vai encontrar o link para que você possa se inscrever e participar, que vai ser um conteúdo que vai contribuir diretamente para você amplificar a qualidade dos seus relacionamentos, sejam familiares, sejam afetivos, sejam profissionais, para que você possa elevar o seu nível de percepção, de vibração, para dar de fato um salto quântico na sua vida. Mas vamos para a reflexão de hoje, que é muito interessante a pergunta da Marineia Neia. Então ela pergunta o seguinte, Wallace, gostei muito do seu vídeo, minha maior dificuldade é sentir que mereço em qualquer campo de minha vida. Pode me ajudar a corrigir meu pensamento? E quem sabe, mais alguém que também tem a mesma dificuldade que tenho? Marineia, muito obrigado pela sua pergunta. Essa questão do merecimento, ela é muito importante e ela tem muito a ver com a questão da estima, não é? Ou seja, a gente se sentir merecedor, merecedora de tudo o que acontece na nossa vida. A primeira coisa para você ter clareza do merecimento é você entender que tudo o que chega na sua vida tem a ver com a sua capacidade de atrair essas realidades. Então o que chega para você é seu de direito, seja bom ou seja ruim. Daí a importância da gente ativar também o sentimento de gratidão e de autorresponsabilidade. Ou seja, tudo, o universo é desenhado de uma forma extraordinária, uma inteligência muito profunda que rege tudo o que a gente vive. Ou seja, tudo o que você planta, tudo o que você semeia é obrigado que você colha, não é? E a colheta tem a ver com o que você está recebendo. Então, tendo essa clareza, nós vamos nos sentir merecedores de tudo o que acontece com a nossa vida. E não é só merecedor das coisas boas não, viu gente? Ou seja, nós vamos entender que as coisas ruins, os desafios que a gente está passando, também é um merecimento nosso. Também tem a ver com a nossa compreensão da vida, tem a ver com o nosso sistema de crença, tem a ver com a forma como nós percebemos a realidade. E aí, você tendo consciência disso, você vai parar de reclamar. Porque se você reclamar com aquilo que está acontecendo de negativo na sua vida, é como se você estivesse reclamando contra você mesmo. E isso não vai resolver, porque quanto mais você reclama, significa que é como se você dissesse, eu quero continuar assim. Manda mais um pouco dessa experiência, porque eu não aceito do jeito que está acontecendo. Então, você não aceita que você criou aquilo, você criou essa possibilidade. E aí, toda vez que você resiste àquilo que você mesmo cria, é como se o universo dissesse, bom, a pessoa não está entendendo bem, eu vou mandar dar a mesma experiência para que ela possa compreender e possa evoluir no seu aprendizado. Então, a primeira coisa é você transformar o sentimento de queixa, de reclamação, em sentimento de gratidão. Isso vai potencializar tudo em sua vida. E, por outro lado, quando as coisas boas estiverem acontecendo, você vai exatamente entrar nessa vibração de que você atraiu aquilo que é bom. É merecedor. E aí, você agradece, você agradece e aí você entra nesse campo da prosperidade, dizer, eu mereço isso. E aí, o que você pode fazer? Você pode ainda aprimorar ainda mais a sua vibração. Ou seja, você entendendo que tudo o que acontece a você é um merecimento seu, é um merecimento seu, então, naturalmente, você entra na vibração da gratidão e aceita, e entende que seja o aspecto bom ou seja o aspecto ruim, tudo faz parte da sua natureza evolutiva. Você está aqui para evoluir e tudo o que está acontecendo na sua vida faz parte desse desenho, faz parte dessa oportunidade que o universo está te proporcionando o aprendizado de crescer e de evoluir sempre. Então, tendo essa clareza, você vai exatamente buscar operar vibrando sempre na gratidão. Então, essa é a grande diferença das pessoas, entre as pessoas que reclamam e as que agradecem. Então, assumir a responsabilidade vai dizer, olha, o que está acontecendo para mim é algo que eu atraí, é fruto da minha própria vivência, é fruto da minha própria criação. Com isso, você vai buscar não só se sentir merecedor, merecedora, daquilo que atrai, seja bom ou seja ruim, como você vai ter a oportunidade de aprimorar aquilo que você está fazendo. Porque aí você tendo consciência que o que você atrai é uma criação sua, o que você vai fazer? Você vai aprimorar. Se é uma coisa negativa, você vai perguntar, qual é o aprendizado que eu tenho que ter? Se é uma coisa positiva, você agradece e você diz, olha, se eu já recebi tanta coisa boa, eu vou agora aprimorar ainda mais a minha vibração, os meus pensamentos, as minhas intenções, as minhas ações. Você é sempre uma pessoa justa, honesta, uma pessoa generosa, de bom coração, para que você possa atrair de fato as melhores vibrações, as melhores oportunidades, transformar os desafios em oportunidade na sua vida. Então é isso aí, espero que tenha esclarecido para você. E lembrando que se você tem uma pergunta, se você tem um comentário, deixa aí embaixo, quem sabe eu vou estar respondendo na próxima semana. E lembrando também, relembrando que eu já falei no início, que nós estamos começando hoje o nosso mini curso online Salto Quântico, que nós estamos iniciando agora e vamos até o dia 3 de dezembro. Você vai receber 4 vídeos com conteúdos extraordinários, com conteúdos transformadores, exatamente para que você possa se conectar à prosperidade no nível dos seus relacionamentos, sejam afetivos, familiares ou profissionais, e a prosperidade no nível financeiro e a prosperidade na dimensão espiritual, para que você tenha uma compreensão mais ampla da realidade e que você compreendendo as leis espirituais, que regem a nossa vida, as leis da abundância, você possa ter uma vida mais próspera e abundante em todos os níveis, no nível material, no nível mental, no nível emocional, no nível espiritual. Um grande abraço, aguardo você na próxima semana. Até lá!